Oi, gente quer dizer aqui pra mais um vídeo, e bom gente, no vídeo de hoje a gente tá aqui pra poder invadir o canal do Rapos Sim gente, ele não tá podendo gravar aí pra vocês, porque a noite dele deu uma bugada aí, ele não tá ligando Então ele levou lá pra arrumar, então já vai ter vídeo aí do Rapos, tá? E eu sou a Grazi, caso você não me conheça, meu canal vai tá aí na descrição, porque eu estou gravando E o Rapos tem que me dar inscritos, tá? E aí gente, eu tô aqui no vídeo, tô aqui gravando um vídeo no canal do Rapos, por causa disso mesmo E eu vou jogar aqui partidas de Skywars, olha que bonequinho de neve, bonitinho Eu vou jogar aqui partidas de Skywars, eu espero que vocês gostem, por favor deixem seu like E se inscrevam no canal do Rapos pra poder ajudar ele E gente, eu vou entrar aqui numa partida de... o que eu falei mesmo? Eu vou entrar aqui numa partida de Skywars E é isso aí gente, bora que bora Bom gente, entramos aqui numa partida Então bora lá, mano, bora tentar mitar, porque o Rapos mita nos vídeos, né? Então a gente precisa seguir o padrão da sociedade Mentira gente, mas o padrão é esse mesmo, né? Mas deixa pra lá, bora tentar aqui Mano, o que que eu fiz? Mano, que macumba é essa? O uvo atravessou o cara, tá ligado? Mentira, às vezes é eu que tô cega mesmo Zum, 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 zum Mano 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 A gente vai começar aqui a partida Então bora correr aqui E zum, zum, zum E zum, zum, zum E bora abrir aqui a portinha Para pegar o nosso baú, né? Mano, bora tentar ir correndo Porque eu não estou com paciência para isso, né? Nossa, os caras estão fazendo a ponte Eu pensei que eles iam tacar ovo em mim Bora pegar restinho Restinho A gente pegou Mano, a gente pegou muito restinho, véi Que sacanagem Gente Aprenda comigo Aprenda comigo Aprenda Eu vou comer maçã porque às vezes vem cara, tipo, do nada, né? Surge cara da Narnia Olha só Olha só Tá parecendo aquelas tias, né? Por que que eu tô comendo maçã de novo? Bora pegar aqui nesse outro baú Olha o cara ali Mano, sai, tio Sai, 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 sai Nossa, mano Tô muito ruim Mano, agora bora pelar aqui Mano, por que que eu me... Por que que eu taquei speed no meu bagulho, né? Odeio lutar pvp com speed Eu fico a maior vez, assim Não sabendo onde clicar, tá ligado? Eu não consigo mirar no cara A pior coisa é que... Mano, nunca lute pvp com speed É uma dica que eu dou para todos vocês Que é uma bosta, tá? Ah, bosta Cadê o último cara? Essa partida eu acho que vai ser fácil, né? Se eu não morrer Se eu não morrer Bem normal Cadê o cara, véi? Cadê o cara? O meu bagulho também tá... Ah, para isso que existe bússola, né? Ah Ah, 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 ah GG GG Bora para a próxima aqui Já ganhei uma primeira E é isso aí, mano Brr, brr Poxa, a gente vai começar aqui outra partida Então bora lá Bora pegar aqui rapidão Zoom 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 Nossa, muito rápido, né, querida? Isso você chama de rápido? Ah, 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 ah Ah, mano Eu ia matar Ah, mano Fiquei triste agora Vamos tacar uma speed aqui rapidona Só para fazer a ponte rápido Porque eu não tenho paciência Beleza Não tem enderpeel Gente Por que que não tem enderpeel? Por quê? Mas eu tinha com a minha cara Você tinha com a minha cara Aqui, ó Baú E não tem merda nenhuma Uhul Sharpen Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mentira Meio Kory Meio Kory Kory Mano, mano, mano Sobe, sobe, sobe Para a Narnia Sobe, 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 sobe Mano, mentira Mentira Fiquei até queda ali, mano Gente Vocês têm que perceber, né O vídeo que vocês estão assistindo O vídeo de quem vocês estão assistindo, né Por que, mano Alguém tacou bomba Tacou bomba, tacou bomba Meu Deus Travou tudo, tá ligado Os caras, eles vão tretar Eu vou pegar restinho Gente, é uma dica, sabe Que eu passo para todos vocês Ah, mano Nem lutaram para VP direito Bem Mano É assim Mano Seu lixo Para isso que existe água Seu lixo Ah, não, mano Hum Vamos apelar Para o arquinho Bora apelar Ah, acerta flecha nessa bunda aí Seu trouxa Merece morrer Seu trouxa Mano Eu Eu sou muito cega Eu não consigo acertar flecha A não ser com o Optifine Olha isso Até o Optifine Eu não acerto Ah, seu easy lixo Eu vou pegar enderpear aqui do baú Você vai ver Ah, não Não tem Ferrou Ai, meu Deus 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 Não, não, não Não, não Mano, eu acho que é hack Nossa senhora É muito hack, véi Ah, não Ah, não É muito hack É muito hack Ah, mano Bora para a próxima Bora para a próxima Por que não Não, mano Não Não, não, não Bom, gente Eu vou começar aqui a partida Então bora lá Começa, começa, começa Começa, começa Buguei Buguei Nossa, fecha 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 Mano, eu estou bugada? Calma Se concentra no jogo Tá, vamos fazer aqui a ponte Olha lá Mano Isso me dá raiva Isso me dá raiva Véi Nossa Que coisa chata Por que calma Aqui um bloco Ah, mano Eu não gosto disso Mas eu gosto de tacar nos outros, né Ah, não Cara Ah, que bom que a internet caiu, né Do carinho ali A internet caiu Obrigado, meu filho Obrigado pela internet cair, mano É uma Mano Eu acho que é uma macumbinha aí, mano Alguém fez uma macumbinha aí Pra poder me ajudar Tá, tá ligado Ó, meu Deus Ó, meu Deus Cadê o cara? Gente Em que mundo a gente vive? Nossa, errei o bagulho ali Errei o bagulho Errei o bagulho Não, meu querido Nossa senhora Raiva de gente assim Ah, meu querido Pronto Ai, meu querido Eu tava vendo se você ia ativar mesmo Meu querido Mano Mudou muito a minha vida, cara Mano Não sei por que o povo fica atacando Esse dinamite Porque assim mesmo, sabe Não tem muita necessidade Mano Vai cagar no mato Vai peidar na água E fazer bolinha Mano, cara Chato Não tem nem bloco Nesse mundo Ah, GG Morre explodido Seu trouxa GG Que ruim GG, mano Bora para a próxima É a última, eu acho É, eu acho É a última Barra lobby Por que que não tá Ai, foi Bom, gente A partida que vai começar Eu acho que essa aqui vai ser a última Não sei se esse vídeo vai ficar muito curto Se vai ficar muito longo Não sei Não sei de nada Eu não sei, mano Eu acho que vai ficar muito curto Sei lá Mas Eu vou Gravar aqui uma última partidinha, né Para vocês Fãs dourapos Ah, morri também, seu trouxa Você merece morrer, seu lixo Mano Me trollou legal Mano, bora vir aqui Corre, corre, corre Agora a gente corre Agora a gente corre Zoom Beleza Beleza Agora a gente tira aqui Coloca isso aqui Mano, o que é isso? Ah, meu Deus 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 Mano Morreu Faliceu Mano Por que que eu fiz isso? Inanismo Zoom 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 Inanismo Mano, eu fico muito concentrada Eu não sei o que falar Não sei por que Porque não é normal Tipo, eu lutar uns PVP assim Porque eu sempre morro no Void Eu sempre morro, tipo, de ovinho Entendeu? Daí quando eu tô no PVP Insano Aí fica, tipo Zoom Zoom Não, vou morrer Mano, esse fogo É o que atrapalha Morri Por que? Meio coração Meio coração, mano Meio Mano Vou finalizar o vídeo Porque Ah tá, aqui tem Uma cama, né Vou finalizar o vídeo Porque eu não aguento mais Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham Pera, de hoje Ai, fiquem da Hermione Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aí Pra poder ajudar o Rapos Que é muito importante Passa no meu canal Que vai estar na descrição Porque eu tenho certeza Que o Rapos vai colocar Se ele não colocar Vou dar um murro Bem na fuça, tá ligado E é isso aí, gente Tchau 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 Tchau